Ctrl-Shift-U eu vou tirar a saturação, Ctrl-J eu duplico a layer, clico nessa opção e venho em Blend Options. Aqui eu vou desmarcar o Red e dou um OK. Seleciono essa ferramenta e com a seta da esquerda a gente vai colocando um pouco para o lado. Crio um novo sólido com a cor branca, venho em Pattern, marco essa segunda opção e deixo a escala em 100. A opacidade eu vou deixar em 8, dou um Ctrl-Shift-Alt-E, pego a ferramenta de seleção retangular, crio algumas seleções e depois eu vou mover elas com a ferramenta Move Tool. Aqui eu posso intercalando entre seleções maiores e mais finas para dar um efeito bacana. Seleciono todas as layers e dou um Ctrl-E, venho em Filtro, Noise e vou adicionar o Noise. Vou deixar em 5 aqui e tá pronto.